Eu sou o arquiteto Carlos Lemos e eu vim apresentar para vocês alguns diferenciais que se referem à automação. É um item bastante contemporâneo que nós estamos utilizando muito no desenvolvimento dos nossos projetos. E a automação hoje em dia não é simplesmente a gente pegar um controle e ligar uma televisão ou mexer numa cortina. A automação hoje nos possibilita uma série de vantagens de satisfação, de otimização das nossas tarefas. A automação pode ser controlada de diferentes formas. Eu vou utilizar aqui um iPad, mas a gente pode controlar tudo isso por um telefone celular, pela internet ou mesmo por iPads, que são como interruptores com algumas teclas, onde a gente consegue otimizar diferentes funções. Tudo isso para facilitar a vida da gente. A gente pode começar com iluminação e a gente cria diferentes cenários de luzes nos nossos ambientes. Então a gente criou ícones para abrir as cortinas e o mesmo ícone se transforma mostrando que a cortina está abrindo, para que a gente tenha uma visualização muito objetiva de todo esse sistema que a gente quer fazer. Quando a gente chega em casa, a gente quer descansar, a gente quer aproveitar. Nós queremos vivenciar um momento muito bacana com a nossa família. E nesse projeto que eu desenvolvi, a família queria justamente isso. Queria poder se sentir em casa, se sentir à vontade e facilitar o seu dia a dia com todos esses artifícios que a automação pode nos trazer.